O primeiro simpósio regional de residências multiprofissional em saúde da família e enfermagem obstétrica é parte da formação dos profissionais de saúde que fazem pós-graduação no Sesc UEMA. O objetivo é compartilhar conhecimentos com profissionais da Rede Municipal de Saúde e do Estado, ao tempo em que esses conhecimentos servem para a formação dos alunos que também atuam na Rede Municipal de Saúde. O momento de hoje foi trazer uma reflexão de como o profissional que trabalha na atenção primária, chamada de atenção básica, ele pode contribuir com a saúde mental. E como a saúde mental pode ser trabalhada a nível de prevenção dentro da atenção básica pela equipe da Estratégia de Saúde da Família. Enfermagem obstétrica e saúde da família são duas temáticas trabalhadas que envolvem profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e nutricionistas. O simpósio foi uma realização da residência multiprofissional e da Universidade Estadual do Maranhão. Quando o evento foi proposto, foi exatamente com esse intuito de trazer acadêmicos, de trazer profissionais e discutir como isso se dá tanto na residência, como isso se dá dentro da rede de saúde. A gente está usando esse seminário para poder mostrar qual é o nosso trabalho, o que a gente faz, como a gente se integra dentro das equipes de saúde, tanto da maternidade quanto da equipe de saúde da família.